Vida no exterior, carros de luxo e mansões. Eu tenho um minuto pra te contar como John Vlogs ficou famoso na internet. Luan Kovarik nasceu em 1999 no Rio de Janeiro. Aos 7 anos se mudou para os Estados Unidos com sua mãe, que tinha acabado de casar com um americano. Sua estreia no YouTube foi em 2015, mostrando a rotina e tirando dúvidas sobre morar no exterior. Em vários vídeos também aparecia dirigindo, já que nos Estados Unidos é permitido dirigir aos 16 anos. Com o crescimento do canal, ele apostou com a mãe que se conquistasse 100 mil inscritos ganharia um carro. A neta foi atingida e John ganhou um Cadillac. Mas o sucesso começou em 2017, quando foi morar na mansão Brackman, em Orlando, com outros youtubers brasileiros. No mesmo ano chegou a 1 milhão de inscritos no canal e lançou o clipe Look at Me Now como comemoração. Em 2018, publicou o primeiro livro e esteve no Brasil com a turnê John Vlogs Experience no teatro. Com menos de 20 anos, conquistou 5 milhões de inscritos, mora em uma mansão e dirige uma BMW i8 Dourado. Se com essa idade John já aprontou tudo isso, imagina quando ele chegar aos 21 e tiver licença para beber nos Estados Unidos. Mas vocês já sabem, e John também, se beber, não dirige. Imagina quando ele chegar aos 21 e tiver licença para dirigir nos Estados Unidos. São para beber. Vamos lá, galerinha, vamos gravar o último de hoje.